Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira de noite Olha pra vocês verem Deixa o like nesse vídeo Se inscreve, comenta, curte, compartilha Eu tô aqui na cozinha, gente Porque meu esposo Ele está fazendo Sopa de mandioca Carnuda Dizeram que é carnuda E aí eu vou gravar pra vocês Como que ele tá fazendo, tá? Então, deixa o like Mais vídeos como esse, tá bom? Eu vou mostrar aqui como que ele tá fazendo O jeito dele, gente O jeito dele, ó Tá vendo? Vou mostrar aqui Aqui ele O que que você colocou aí, Wilson? Fale aí O óleo você não colocou não, né? Você colocou o bacon O alho E a linguiça calabresa, gente Então ele tá mexendo tudo Tá citando bem, ó, tá vendo? Essa gordura toda É do beito, ó Não vai mais a carne moída É A carne moída tá ali, ó Que eu fiz pra janta Eu não sabia que ele ia fazer Sopa A linguiça Daí eu fiz Carne moída Eu já jantei, gente Meu janto foi Rooz, feijão e Carne moída e Seu lado de ferrado Você vai jantar de novo Você vai resistir Ah, eu vou resistir Às vezes eu não vou resistir, velho Você vai comer um pouquinho Ó, ele fritou Esse óleo tudo vai ficar na sopa? Você vai tirar um pouco Não sei, você tem que deitar um pouco a panela pra ver Se não for muito gordurosa Daí, o que você vai fazer depois? Depois desse Vai pôr a carne moída E vai temperar do jeito teu É, o bacon já tem sal Mas você pôr um pouquinho mais, né? Bem mais Bem mais, louco Tá, gente Daí ele tá aqui Enquanto isso ele vai Fofurar o neném A Maria vai beber água A Maria não quis almoçar Jantar ainda Porque ela vai jantar daqui a pouco Né, Maria? Papai Eu vou guardar Tá quente, né? Cai dentro do micro-ondas Ele derreta Não? Não vai Ó, gente Eu vou um pouco da gordura aqui Porque é muito óleo Tem que segurar a sanguínea Vai cair tudo Opa Opa Cato, uma coisinha dela No chão, Maria, por favor Aí, gente Tá quente, amor Tá um linguicinho Dá pra ela Não, tá quente Ah, menina Olha aí, Cato, te fazendo um favor Lá com a mamãe Pega o garfinho Pega o garfinho E aí, ele tá mexendo Ai, ainda Vitória Ai, gente Tá querendo dormir agora E vamos ver eu gravar, né? Tá Sei Aí, ele tá mexendo E vai pôr Ah, você vai pôr a carnida? Você quer o Master Chef Ah, o Master Chef Tá bom, vai O Master Chef é diferente O Master Chef é diferente O Master Chef é bem, gente Vamos lá Vai misturar tudo A mandioca E aí, vamos fazer o Master Chef Fazer o cabelo De milho Mexe, mexe Ó, gente Tando de gordura Feiturada aqui É bastante Nossa Olha só Imagina Pega o garfinho ali Pra você comer lingui Assim A Vitória Não roscou o dedinho Aí, eu vou guardar Linguiço aqui, gente Ó Eu vou usar pra outra coisa, né? Aí, ele vai mexer A alho Vou botar a carne meida Ó Carne meida Agora, eu vou colocar A sal Lá Sal, sal Tá aqui, ó Não, filho Cuidado É Sopra Vai Só 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 Vai Ah, você vai na frente Ó, ele vai usar Sazon Tá bom? Uma Uma Tá Vai Vou cortar o pacote Mexe, mexe Mexe, mexe Vou o pacote inteiro, Núrcio Deve formar aqui Safrão não, né? Não Só fazão mesmo, gente Vai mexer, mexer, mexer Bastante Mexe, mexe Pegou o tempero Agora, você vai pôr o quê? O sal Tá ali, ó Vou pôr o sal É azói? É É azói, gente Ó Conforme vai precisando Vai dicionando Conforme vai precisando Vai dicionando Engana? Você põe muito sal Daí a Salgato Porque a linguiça E o beijo Já tem sal, hein? Por favor Quando você vai A água vai secando O sal vai aparecendo Você põe Você põe muita água E vai põe No sal Que não sente muito gosto Depois da hora que vai secando Ela vai soltando O tempero E a caçarmura Aí ninguém come Nem pulando Nem secando Nem ninguém Tá bem saudável Bora Tá enchei A água esperando Agora vai pôr água E esperar a cozinha Depois eu venho E mostro pra vocês Pronto Ok, ok Vou colocar isso Pra lavar E minha filha Querendo dormir Vou lá E é isso, gente Vai salvar Olha a sopa Ficou pronta Meu povo Agora eu vou experimentar Um pouquinho Pra vocês Porque eu já Jantei Mas vou comer Aqui, ó Ficou bem gostosa Arruma lá, Maria Eu ia assar Para fazer os brinquedinhos Ó, ficou bem Tenho certeza que gostoso Só pelo cheirinho, gente Olha aqui o suco Agora eu vou experimentar com vocês Eu tava deitada Eu estou com essa cara Porque eu estava deitada Tá, gente E, gente Vou falar do auxílio emergencial Pra mim Foi negado, tá bom? Vocês fiquem perguntando Porque Na família tem Uma renda Mais de 550 reais Que? Uma família Aqui, né No caso Minha esposa, né Ele trabalha registrado Tudo aí Mais de Contou de mais Do que 550 Eles não aprovam Eu sei que tem gente Que tá sendo aprovado Que ganha muito mais Que 3, 4 mil reais Não sei, gente O governo é meio Né, não sei Então Falar pra vocês Que foi Como que fala? Foi Foi negado Não aprovaram Mas daqui 10 dias Eu posso voltar E fazer o pedido Refazer Mas Não vai, né, gente Se tá aprovado Tá lá É Como que fala? Se tá lá Como que é? Tá falando que Minha esposa ganha Mais do que Né, claro Né Ganha muito mais 500 Muito mais Mil reais Bem mais que isso O que acontece? Eles Enganharam Mas tem problema Né, cheque Né Esse dinheiro Ia me ajudar muito Em fralda Nesse umedecido Mas graças a Deus Gente, eu tenho Youtube Que me ajuda Demais Graças a Deus Só dá graças a Deus Gente E se esse dinheiro Não foi pra mim Vai pra quem Precisa muito mais Que eu Na verdade Eu precisava Mas gente Precisa muito mais Que eu ainda Eu graças a Deus Por tudo Gente Pelo emprego Do meu esposo Graças a Deus Pelo meu canal No Youtube Ó O cabelo Ele tá Tudo na roda brega Gente Pelo canal no Youtube Graças a Deus Tira um dinheirinho Aqui, né Mas é isso Gente Foi negado Eu não fiquei triste Gente Não, tá bom Eu tô aqui feliz Porque tem certeza Que pra outras pessoas Precisa mais do que eu Foi aprovado Né Que delícia Gente Ó A mandioca A polícia Passando Tá vendo E agora O giroflex Tá brigando Gente Ficou incrível De maravilhoso A mandioca Ela ficou bem molinha Sabe Macia Eu tirei o bacon O bacon Eu não engudo não Ficou incrível Maravilhoso Arrasa tudo Arrasa tudo Rufinho Ficou gostoso Rufinho Ficou maravilhoso Sua sopa Ué Tô falando Olha aqui Você que foi O dono do vídeo Ué O Mr. Chef O Mr. Chef Já comeu Quantos pratos Comeu o Rufinho Dois Gente Ele comeu Dois pratos De soco Olha aqui Mas é isso Gente A nariz tá coçando Tô espirrar Nossa Tô tanto poeira Aqui gente Que olha Socorro Mas tá uma delícia Menino Olha Se eu não tivesse Jantado Já ia comer mais Eu já Espaço Pro meu Orgurto de coco Meu Ó Ó Orgurto de coco Daqui a pouco Minha guarda Gente Eu não guardo De ruim mesmo Não tá Vocês veem Eu magrinha Aí No vídeo Eu sempre Gente Eu acho engraçado Quando um conhecido Que me conhece Há muitos anos Acho muito engraçado Ele falar assim Nossa Você tá magrinha Que coisa gente Que coisa Que eu sempre fui gorda Eu emagreci De repente Mas é engraçado Esse povo Eu sempre fui Magrinha Magricela Gente Sempre fui E quando eu amamento Eu tenho a tendência De emagrecer ainda mais Sabe Porque Né Né Que é assim mesmo Eu emagreço bastante E É isso gente Vou Fofinho Vou perguntar pra ele Você vai lavar louça Ou vou lavar louça Fica vendo Fofinho Abaixa aí Abaixa aí Fofinho Você vai lavar louça Ou vou lavar louça Eu por quê? Você gosta Eu gosto Eu gosto de lavar louça Essa é boa né Eu vou lavar Ai não é meu pé O cara arrancou Meu dedão fora Eu vou lavar Porque eu quero Que é com cheiro de gordura Eu não gosto Que esse cheiro Que manhã Sabe Ó Tem um monte de coisa Pra lavar aqui Vou colocar vocês aí Ó Manda ver minha filha Vão lavar louça comigo Eu lavo vocês de chuga Beleza E o óleo gente Do bacon Que meu esposo tirou ali Eu não vou usar não Eu não vou Vou colocar pra fazer sabão Não tô afim de usar não Então eu não vou usar Eu vou guardar as coisas aqui Ó Tem as coisas pra guardar aqui O suco de saquinho Que ele fez Eu vou usar um suco de saquinho Gente Pensa num homem Que gosta de suco de saquinho É ele Entendeu Olha que luz boa gente Olha Não precisa nem de rig light Nessa luz aqui ó Tô tão Tô tão Ó Esse dente Eu já expliquei pra vocês Ó Esse aqui Tá vendo Esse aqui Ele é amarelado assim Porque ele é Ele é resina né Que quebrou um pedacinho O dentista vai Me enfiar o resino O dente inteiro gente É que o tempo Ficando amarelado E olha que eu não sou De tomar coca-cola E nem coca-cola Toma de vez em quando Café A gente sabe O que Faz o que Dezessete anos Ó Dezessete anos Que eu não tomo café Então Não é porque eu tomo café Não é porque eu tomo coca-cola Não gente Porque é Daí a gente vai amarelando mesmo Esse negócio de Propaganda de parte Daí a gente é tudo furado Daí não vai cair nessa não É tudo propaganda hein menina Não vai cair nessa não Vamos lá Lava a louça gente Ó Vou mostrar como que tá A minha cozinha Do lixo ao luxo A minha cozinha Fica vendo Ó Vou mostrar o antes Ó Vou guardar na geladeira Vou guardar na geladeira A sopa eu não acho que Não zeta não Pelo amor de Deus Se as ideias aqui O meu fogão A gente tá parecendo Aquele fogão Que foi fritado Por uruca de porco Tá tudo cheio De gordura De coisa né De cada sopa Que fritou bacon Essas coisas Então tá sujo Ó A mesa Prato que eu comi E experimentei O suco de saquinho Minha garrafinha Que eu vou lavar Esse aqui também Tudo eu vou lavar Isso aqui ó Tudo pra lavar Tudo pra lavar Isso aqui eu vou guardar né Porque Mas gente Tem um pouquinho de suco Eu tava pensando em chupar Uma laranja Um Poncã não Uma poncã Mas eu não vou não Eu vou beber água Que daqui a pouco Eu vou tomar O urucute de coco Aí gente Tá assim Essa loucinha Aquela que vocês viram No vídeo anterior Que a Maria Andou lavando Tá vendo ó Ela andou lavando Daí lavou bem Ela faz aqui gente Não ficou sabão na água Você sabe Essa panela Ela não lavou não Ela lavou esse aqui Vamos lá gente Vou lavar essa cozinha Cozinha não Louça né Se a Mary Light Tivesse aqui Eu ia pôr ela Pra eliminar Pra vocês verem Ela lavando louça Mas não tava assim Mas não tava assim mesmo Vou mostrar um antes Ó Tá assim a noite Tá lá Tá tudo sujo Panela Feijão Vou ter que pôr Pra cozinhar né Mais feijão Fica boa Isso aqui gente Eu lavo num tapa Deixa a sua cozinha Cheirando maravilhosa Só isso gente Ficou com a boca 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 Gente Já lave louça Ó Limpei até o fogão O fogão ficou limpinho Maravilhoso Ó Lavei essas Esses botão né Já limpei bem bonitinho Todo dia Como vocês sabem Eu limpo Por cima da geladeira Tudo né gente Porque a poeira Tá demais Boutinho de água Água da novitória Esqueiro E mocinha né Tem que guardar em outro lugar Vem se não tem nada A mesa gente Limpei com lisoforme Tá Tá Essa garrafinha da Maria E limpei as quatro cadeiras Também com lisoforme Aproveitei né Que tava animada Aqui na faxina Eu faxinei e limpei Por dentro do carrinho Porque tava Tinha um cisquinho Sabe Aí limpei tudo aqui Ó Tá bem limpinho E É isso gente Vou mostrar a pia Ó A pia tá Limpinha Ó Limpinha mesmo Aí por último Joguei água sanitária Porque por Né Quando tá tudo silenciado De noite Às vezes sobe barata Bichinho Aí tiver água sanitária Elas nem chegam perto Nem sobe Então aqui O pano da pia Tá de molho Com água sanitária E detergente Saber em pó Tá tudo aqui gente Tá de molho bonitinho Água sanitária aqui Eu vou guardar Eu vou guardar aqui Ó Tá vendo Lichinho tá tudo aqui De noite Rodinho Né gente É isso ó Ao chão Eu varri o chão Porque tinha cisco De arroz A sala Eu limpei o sofá da sala Agora à noite gente Com lisoforme Vou mostrar pra vocês Gente ó O sofá Eu limpei também Com lisoforme Tá limpinho ó Limpei agora de noite mesmo Nem saiu a sujeira Mas aí eu passei né É bom passar E é isso Agora eu vou encerrar o vlog Ó Cozinha geral Ah limpei o banquinho também Que a Maria inventa De colocar o prato aqui Tava tudo gorduroso ó Aí eu limpei né O ovo Bonitinho ó Os brinquedinhos da Maria Coloquei tudo em ordem É Aqui Esse aqui é um Cheirinho da Ana Vitória Ó Também no salão Formigona Esse aqui eu vou guardar Que eu não vou usar né Esse aqui gente É isso Também dei uma limpadinha aqui Ó a cozinha Pra vocês verem É bom se eu tivesse O equilíbrio na mão gente O tempo inteiro De filmar assim Pra vocês ó Passar rápido Bem Bem devagarzinho Que eu fico assim né Filmando rápido Mas é isso gente Eu vou guardar meu lisoforme né Deixei aqui só pra mostrar pra vocês Ó Tá Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Agora eu vou escovar o meu dente de novo Com o meu pãozinho bisnaga Escovar o dente da Maria né Que ela Com o meu pãozinho bisnaga E é isso gente Ah Tirei roupa do varal né Do break Guardei Coloquei roupa pra lavar E estendi os pães de prato Graças a Deus Calma aí a gente Tá bem Diminuído o serviço Maria Maria fica gritando Vocês ficam pensando o que né Beijo Até o próximo vídeo Tchau